Eu tenho aqui um cadeado, mas infelizmente Eu perdi a chave Agora já era, mas eu vou te ensinar uma técnica simples de você abrir um cadeado Primeiro você vai precisar de uma latinha de coca-cola Aí eu recortei um pedacinho da latinha Esse pedacinho aqui, e com esse pedacinho eu fiz isso daqui Fiz um dentinho com ela, e a gente vai fazer o seguinte Agora o negócio é, a gente gira aqui e entra aqui A partir do momento que entrou, você tem que pegar isso aqui e girar Vai girando, dessa forma, percebe que o cadeado está trancado Vem girando Colocando essa parte aqui dentro Empurrando aqui Você vai destravar ele Aí, tá aqui ó Cadeado aberto com uma simples latinha de coca-cola Cadeado aberto com uma simples latinha de coca-cola